Olá, a temperatura aí na cidade de vocês, quanto tá? Porque aqui em Tapice Rocks, meu amor, por enquanto tá frio, tá ficando frio. Só quero dizer que na roça vai pra 50 graus fácil. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, teus costumes, seus defeitos, seu ciúme e suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo. Será que eu tava aqui pensando no camarim? Como é que é essa tal cobra caninana? Será que ela existe, não existe? Aí eu fui procurar. Encontrei, dá uma olhada nela aí. Pá! Pensa numa cobra diferente, geneticamente modificada. Bonitona. Pessoal, tô aqui pra dizer que tudo que diz respeito às regras do programa é tudo avaliado 100% pela direção e pela produção. Esse processo, gente, é constante. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se a Daiane continua no jogo, é porque nenhuma regra foi infringida. E se você é como eu, curioso, gosta e é fã do programa, cola na cerca e fique sempre de olho na peãozada junto com a gente, tá? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.